Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Podcafé, podcast, tecnologia e cafeína. Seja bem-vindo ao episódio 7, colaboração digital dentro e fora da caixinha. E os seus arquivos, onde estão? Hoje nós vamos trocar a ideia sobre onde estão os seus dados. Desde os disquetes até o pendrive, até a nuvem. Você vai descobrir que se você quer colaboração digital, o único lugar que não pode ter dado é em casa. Aqui é Guilherme Gomes, a Cloud Manager da Acess Software e hoje me vê para um podcast totalmente fora da caixinha. É isso aí, aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Acess Software e do Grupo Figo. E a gente vai fazer e manter fora da caixinha, mas vamos ter certeza que os seus arquivos estejam na caixa ou na nuvem. E hoje conosco, o nosso convidado extremamente especial, é um prazer estar com ele novamente, batendo papo. Primeira vez aqui no Podcafé, Marcel Ribas. Marcel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Anderson, Diogo, Gomes. A gente está longe fisicamente, mas estamos sempre conectados, né? Hoje é a realidade. Então, eu estou aqui no Texas, eu trabalho aqui na Dropbox, tem um escritório grande aqui em Austin. Eu sou Developer Evangelist, que seria o responsável por inspirar as pessoas a construírem soluções integradas ao Dropbox. Trabalho muito com os nossos parceiros de tecnologia. Estou na Dropbox há três anos e, antes disso, eu trabalhei muitos anos com tecnologias IBM. Fiquei muito tempo no ex-sistema da IBM. Foi isso que me trouxe aqui para o Austin. Eu já estou aqui há 14 anos. Ah, bacana. Terra boa, Austin. Não sei se você sabe, Marcel, mas foi onde eu fiz minha high school. Bom, vamos bater um papo hoje sobre armazenamento de dados, sobre colaboração. E a colaboração está intimamente ligada ao armazenamento, a onde está essa informação, para que você tenha condições de colaborar, né? Eu acho que, se a gente vai falar sobre armazenamento, vale trocar uma ideia sobre a evolução disso tudo, né? Porque, antigamente, a única forma de você colaborar com alguém era sentar na mesma mesa e passar ali o caderno para lá e para cá. Ou a minha primeira experiência com colaboração foi num quadro negro, que tecnicamente é verde, né? O professor vai lá e começa a escrever e todo mundo copiando. Eu acho que a nossa primeira experiência de colaboração de dados é essa aí, não é? Ah, com certeza, né? Eu acho que ali é o princípio do paper ou do word ou de todas as ferramentas aí de edição ou de colaboração que a gente tem hoje. Mas, especificamente, é o dado, né? Não entregando a idade. Eu sou da época que o disquete era maior que um CD e não cabia nada. Então, assim, convivia aí bastante tempo, onde para instalar um sistema operacional era 15, 16 disquete. Às vezes, para você baixar um simples arquivo, você tinha que zipar ele em 4, 5, 6. De repente, você dava problema e você perdia tudo. Então, assim, eram situações bem complicadas nesse sentido. E eu cheguei, cara, eu cheguei a esbarrar com um IBM 305. Era aquelas geladeironas, ocupava uma sala o computador. Tinha os discos, era, cara, era um... Parecia o escudo do Capitão América, gigante. E, assim, por incrível que pareça, para mim, o mais fantástico daquilo é que tinha uma etiquetinha escrita assim, RH, financeiro. O cara ia fazer um exercício para levantar aquilo, encaixar na máquina e botar em operação. E era isso aí, cara. Você chegou a pegar cartão perfurado? Cara, eu não peguei cartão perfurado. Cartão perfurado eu estudei, mas não vi. Nossa, estou me sentindo um menino aqui, cara. Eu só vi um tete pequenininho, cara. Cartão perfurado, cara. A gente escrevia software e cartão perfurado. E aí eles tinham que estar na ordem, né? Senão, eu não compilava. Aí a sacanagem era ir lá e embaralhar os... Isso é o cartão do cara. É. Não, mas a situação está tão... Está tão... Evoluiu tanto nessa questão que eu aposto que o Gomes não sabe o que é um CD. De tão novo que o rapaz é. Não exagera, não exagera. Dá para ele um lápis e uma fita cassete, ele não sabe a relação entre os... Não, 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 não. Ele não sabe a relação de um lápis e uma fita cassete. Isso com certeza não. Então, meus filhos, se falar para ele que precisa colocar um CD num computador, eu falo assim, aonde? Não tem espaço para colocar um CD num computador, né? E por último, esses dias, não tinha espaço para colocar pendrive mais. Não tem mais porta USB nos computadores mais modernos, né? O USB no computador comum não tem, o pendrive já não tem espaço daquilo lá. Não estão previstos usar um pendrive no computador. Até porque a gente, não conheço nenhuma, nem duas, nem três pessoas que com HD externo, os pendrizes, perdeu aí vidas de fotos, as famosas fotos. Choraram, falaram, perdi todas aquelas minhas fotos. Desde a época da Mavica, a primeira forma digital que eu tive, perdi tudo. Estava tudo no HD externo. Como assim? Mas estava só no HD externo? Ele tem vida útil. É um disco ali dentro, se você bater, já era. Ah, não, já vou mandar recuperar e vai lá, gasta uma fortuna. E o cara dá uma notícia para ele. É, não deu para recuperar. Então, assim, soluções como a Dropbox, né? Que colocam esses arquivos na nuvem, vieram para ficar. E agora mais do que nunca, né? Não só no mundo pessoal ou no mundo corporativo. Imagina agora como é que está sendo as... Desde a pequena e média empresa até as grandes empresas, sem a condição de acessar os servidores de arquivos, ou esses famosos backups, que aqui eu conheço muita empresa pequena, que é o escritório de advocacia, até médios, que utilizam ali aqueles HDs como os backups. Não, tem vários HDs ali, está tudo tranquilo, eu precisou, eu acesso os meus arquivos, os processos são todos digitais. Como é que eles estão fazendo agora com a quarentena? Será que alguém, o motoboy está tendo que ir lá buscar? Será que eles estão tendo que contratar alguém para... Para levar para o off-site. Para o off-site, e assim, vão ter que passar em várias casas? O que está acontecendo, né? Esse pessoal já não está participando da transformação digital, porque já vem há alguns anos. Você pode falar mais do que eu, né, Marcel? Então, isso é que o pessoal que está escutando aqui o podcast, é um pessoal que já está mais ligado em TI normalmente. Claro, o podcast está disponível para todo mundo, mas, obviamente, o pessoal de TI está ligado. E deve achar um absurdo ainda, hoje em dia, existir esse tipo de procedimento, de backup off-site, do motoboy, vir buscar, na minha época era fita, né? Buscava fita do backup para levar para outro lugar, aí sete dias, etc. Mas, infelizmente, ainda acontece muito. Nas é muito forte, né? Ah, comprei um Nas, agora está resolvido. Tudo que eu faço, que eu gravo não fica no meu computador, fica no Nas. E aí está resolvido. Aí pegou fogo no Nas, acabou a vida da empresa. Mas isso, quem é, vamos dizer, está participando da transformação digital, né? E semana passada vocês tiveram, ou na semana retrasada, né? Teve um especialista em transformação digital. Essas pessoas que já estão na crista da onda devem achar ainda o absurdo que ainda aconteça esses backups físicos em HDs externos, etc. Mas ainda é muito comum. A gente, na Dropbox, atende muito esses clientes. Olha, eu preciso de alguma coisa como o Dropbox, porque aqui todo o meu pessoal de criação, cada um tem um HD externo. E aí ele faz um filme, uma campanha publicitária, ele joga no HD externo. E aí, sei lá, leva para casa? Enfim, o que pode acontecer? Não tem backup, não tem nada. Queria aproveitar o gancho agora e chamar a atenção de você ouvinte que está ouvindo a gente em fita cassete ou em CD. Envie uma carta para a gente para que você possa assinar o nosso canal, entendeu? Carta postal, né? Isso. Todo mês você vai receber os nossos podcasts em fita cassete. Agora, falando sério, ouvinte, curte, caridade, joinha. Por favor, siga a gente em todas as plataformas. Mas sem falar muito no passado, né? Porque a gente acaba... É gostoso, né? Falar dos tempos áureos, né? Ah, quando as coisas começaram. Gostoso ou desesperador, né? O Diogo estava ali contando, e eu estava lembrando o seguinte, quem ainda não percebeu, pelo meu sotaque carioca que denuncia um pouco, eu sou do Rio de Janeiro, né? Trabalhando com direção de arte, na época a empresa adotou a ideia fantástica de fazer isso com o Zip Drive. Não sei quem lembra do Zip Drive. O Zip Drive foi uma revolução, cara. Há vários disquetes, né, cara? É um chicante agressivo. É. E caraca, está tudo aqui no meu Zip Drive. Isso, era... O seu foi aquele Zip de... 100 megabytes. 100 megabytes. É, eu já tive o Zip de 250. Aí depois tinha o Jazz. Você evoluiu. Meu irmão mais novo, mais velho. É. Agora calma que a história fatídica não é essa. O lance é o seguinte, Rio 40 graus, um calor ferrado. Eu estaciono o meu carro com Zip Drivezinhos A, tranquilos e calmos em cima do meu porta-luvas. Cara, entro numa reunião que durou horas, o sol bate em cima, quando eu volto, está tudo derretido em cima do painel do carro. Derreteu, cara. Entortou todos os Zips, velho. Eu fiquei desesperado. Até o próprio Drive, que estava lá também, entortou todo... Morreu. Acabou ali o próprio negócio. Foi tudo embora. Embora e não tinha o que fazer, cara. Aquele já era o backup. Então, isso é que é interessante, que a gente está... Hoje em dia, não existe mais esse problema. Essa situação. Para quem toma as devidas providências, né? É, esse é o grande ponto aqui, né? Não deveria existir, né? Não deveria. Hoje isso é acessível, né? Porque, sei lá, até nem muito tempo atrás, 15 anos atrás, também já não precisava existir esse problema, mas era uma coisa que estava acessível somente ao pessoal de TI, pessoal técnico. Eu tinha que montar um servidor em algum provedor, criar um servidor FTP, fazer o upload dos meus arquivos, criar algum script para jogar esses arquivos para a nuvem, etc. E nessa época, mais ou menos, é que surgiu a Dropbox, né? A Dropbox era uma empresa do Vale do Silício, fundada por Drew Halston e o Arashi Ferdose, pessoas da área de tecnologia, que tinham bem claro o que eles queriam fazer, tornar a vida das pessoas mais fácil a partir da tecnologia, só que o produto que eles fizeram na época era outro, né? O Drew, inclusive, conta uma história em um outro podcast aí, que ele trabalhou na área de exames, desse exame do Enem, né? O equivalente ao Enem nos Estados Unidos, que tinha uma indústria para fazer as pessoas fazerem o curso para esse exame numa sala de aula. E ele veio com uma startup para mudar isso. Não, pode ser online esse curso. Só que o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, ele percebeu que existia um problema geral de toda a população, seja a pessoa versada em TI ou não, que era de ter uma coisa fácil para você jogar os seus arquivos num lugar seguro, tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar e seja seguro. Ele, como tecnologista, como nós, poderia botar um servidor na Amazon e acabou, né? Resolveu o problema dele. Só que ele percebeu que era um problema de todo mundo, da avó dele, da tia-avó dele, né? Desde adolescente até adulto. E aí eles vieram com essa história do Dropbox, que era uma solução para isso, para a pessoa comum. Então, desde o início foi tentar resolver esse problema, tentar tirar a fricção que era de você guardar os seus arquivos na nuvem. E hoje, né? Passados-se aí 15 anos, quase 15 anos, o que acontece? Todo mundo tem uma nuvem disponível. Todo mundo que tem um celular Android tem a nuvem da Google. Todo mundo tem um Windows tem a nuvem da Microsoft. Todo mundo que tem um Mac tem um iPhone tem a nuvem da Apple. E qualquer um desses pode também ter a nuvem da Dropbox. Então, hoje não existe razão para a qual você não vai colocar isso como uma prioridade na sua vida, de guardar suas informações mais preciosas. Claro, começou da parte pessoal. As pessoas, acho que é engraçado, as pessoas se sentem mais à vontade de colocar suas fotos pessoais mais privadas numa nuvem do que documentos da empresa que teoricamente são coletivos e conhecidos por várias pessoas. É, isso aí realmente é um dilema que eu sempre que eu converso com meus clientes e com quem eu estou prospectando, eu percebo. O pessoal fala, não, mas o pessoal aqui na empresa o pessoal tem uma dúvida com relação à segurança, a gente apresenta como é que funciona, depois você pode falar um pouco mais, mas aí eu faço essa pergunta, então, você já usa o Dropbox para o uso pessoal? Sim. Suas fotos estão lá? Então, você não tem essa preocupação? Você não tem? Porque eu posso dizer, eu sou o Adopter, minha vida inteira, todas as minhas fotos estão lá no Dropbox há muitos anos, antes de ter o Dropbox em português, eu já usava o Dropbox, entendeu? E eu imagino, hoje, se por acaso o servidor do Dropbox cair, o pessoal, não, vamos desligar tudo, o Marcel falando, hoje, vamos tirar o dia para cantar uma moda de viola aqui, ou o Rock'n'Roll, que é o caso dele, eu estou perdido, porque eu não consigo acessar meus arquivos, entendeu? Eu não consigo fazer nada, está tudo lá, é da onde eu anexo, eu mando o print diário para os meninos, até print relacionado à questão de propostas ou de o que está acontecendo, eu não mando o arquivo, eu mando um link, que é muito melhor, a gente vai anexar alguma coisa, manda aquele link, você não precisa ninguém fazer o download, o upload, e eu acho que é algo com uma pegada nesse momento agora, que você poder evitar até transitar dados demais na internet que está cada vez mais caótica, essas internets residenciais, todo mundo explorando muito a infra que não estava preparada, esse conceito de trabalhar com algo ou com um link é muito bom, é muito bacana, evita bastante tráfego de download e upload, é algo que eu acho sensacional com relação a esse tipo de solução. não tinha medo, menino da TI que atendeu pedidos e o arquivo ele converteu, XLS, DOC, CDR, ele fez dois PDF, mandou um PPT, WMV, AVI, MP3, GIF, WAD, DLL, Mavimovil, TXT, ficou cansado de não ter fim de semana e no Dropbox tudo isso ele meteu. Então aí as pessoas começaram agora já a se dar conta disso, que você já está na nuvem, quer queira ou quer não, se eu tenho uma conta de Facebook eu já estou na nuvem, se eu tenho uma conta de Instagram eu já estou na nuvem. e o nosso trabalho hoje é conscientizar as empresas olha, isso já está na nuvem. O problema é que você está sem controle nenhum, porque os seus funcionários estão usando o WhatsApp para transferir informações confidenciais à sua empresa. Então você já está com informações confidenciais na nuvem. O que você pode fazer para, primeiro, dar uma ferramenta de qualidade para os funcionários. Segundo, para ter visibilidade e controle em cima disso tudo, porque agora com o LGPD e coisa e tal, como é que eu vou saber se os dados estão corretamente armazenados e corretamente estão sendo manejados da forma de acordo com a lei. E terceiro, produtividade. Você ter a traduzir isso, esse ganho de qualidade em manuseio de dados em resultados para a sua empresa. O retorno sobre investimento que a gente fala tanto. A produtividade, além de tudo isso, é questão de segurança da LGPD. Produtividade é algo hoje que eu vejo quem não tem acesso a esses arquivos está numa situação bem complicada. E eu gosto de usar cenário de caso real e eu vou citar de novo um escritório de advocacia. Por quê? Hoje os processos são todos digitais praticamente, não vou dizer 100%, mas praticamente todos digitais. E esse pessoal tem que armazenar aqueles processos porque é importante com um X período de tempo e eles vão ter que upar para o sistema, etc. Normalmente, às vezes, um escritório ou outro, seja do tamanho do porte, seja de um pequeno escritório ou médio ou grande, às vezes eles contam com soluções como só o servidor de arquivo ou conta com aquele servidor de arquivo que está sendo feito um backup. E aí, às vezes, eles descobrem que o backup não foi feito de forma certa quando dá problema porque é isso que acontece. E aí? Aí ele vai falar com o pessoal da TI dele que às vezes é uma empresa terceira e não vai conseguir restaurar porque ele não tem certeza que aquele backup está sendo feito da maneira correta. E aí a gente pensa num cenário igual que está nesse momento que é a questão de colaboração. Pô, se você tivesse tudo numa nuvem colaborativa, ninguém teria problema de acessar o processo XYZ, a pasta de documento XYZ e aí continua trabalhando. É um cenário de caso real que eu vejo muito acontecer e aí a gente pode passar isso aí para a agência. As agências que continuam produzindo são arquivos gigantes, né? Imagina sem ter um lugar onde poder estar esses arquivos e ter certeza que você não perder um trabalho de horas ou dias, semanas, às vezes, né? Então, assim... Todo o ramo da arte sofre com isso porque os arquivos são todos muito grandes, né? Muito grandes. só trabalham com vídeo, com foto, com áudio, os volumes são absurdos. Então, você realmente tem que ter um recurso melhor, mais inteligente para botar esses dados, senão realmente você não... Um que você não consegue mandar para ninguém, né? O que é desesperador, você simplesmente não consegue enviar. Eu me lembro que eu... Eu fui editor de jornal por alguns anos. Mais uma... O que você não... Me fala uma coisa que o Anderson não foi. A gente fazia a gente fazia a publicação semanal. O jornal tinha circulação semanal, era jornal físico, né? Impresso, na época era impresso e era impresso numa cidade vizinha. E um belo dia o servidor de dados deles lá deu pau, era FTP. O FTP dos caras caiu, que não andava nem para frente nem para trás. Eu tinha que pegar um carro e levar o disco até a cidade vizinha para poder transferir para que o jornal fosse impresso e saísse no dia. Então, realmente, assim, pessoal de agência, pessoal de arte depende hoje de uma ferramenta como essa. Se não, se estão e não estão usando uma ferramenta dessas, então, definitivamente, você é a cor passado. Não tem como. Se a gente for para pensar, hoje a gente está num mundo muito globalizado, todo mundo tem acesso a celular, smartphone, e a galera já está utilizando um Dropbox da vida. Às vezes, você pensa, surpresa, não, meus dados estão seguros, estão aqui em casa. Não, os funcionários já estão usando Dropbox para compartilhar esses arquivos da empresa para outros lugares. Isso é realidade. A empresa só não está tendo controle sobre esses arquivos. É conveniente dizer o seguinte, a gente está falando aqui sobre artista, sobre colaboração, sobre arquivos pesados. O Marcel é músico, quem não sabe? Além de tudo, o Marcel é músico. O Marcel, com certeza, tem muita coisa dele na nuvem nesse sentido. Mas eu vou te contar duas histórias, então, com relação a isso que eu tive a oportunidade de estar presente. A primeira foi durante o Garten Symposium de acho que dois anos atrás, onde tinha uma banda contratada, etc. E o Marcel estava lá com o stand da Dropbox, a gente estava lá junto com a Mena em Gendine, e de repente, eu não sabia até aquele momento que ele era músico, de repente eu olho para o palco, já na hora do happy hour, eu comi um copo de cerveja devidamente na mão, e achei que eu já tinha bebido demais, mas era o primeiro copo. Quem estava cantando? O Marcel. Não estava cantando, estava dando um show, dando um show assim, extraordinário. Todas as vezes que eu vejo o pessoal do Garten, do stand, todo mundo me pergunta cadê o Marcel? Falei, como assim? Falei, cadê o Marcel? Aí eu falei, mas pô, o Dropbox não vem nesse evento específico? Falei assim, pô, o Marcel tinha que ter vindo. Falei, então vocês começam a trocar o serviço do Marcel pelo stand, porque... Lá não é barato. Foi sensacional, cara. E uma outra, que foi do ano passado, lá em Florianópolis, o RD, um evento extraordinário de vendas e marketing, o maior da América Latina, esse ano infelizmente devido à pandemia não vai ter, mas, pô, o cara todos os dias estava no palco, cara, ia arrasando, e aí a gente lá, os gritos eram Dropbox, Dropbox, Dropbox. Ele estava com a camiseta do Dropbox no palco e eu tenho imagens para comprovar e dava show, show. Foi a melhor atração, ali com perdão a todo mundo que estava lá, era a melhor atração do festival que tinha bastantes nomes conhecidos, né, Marcelo? Pois é, é verdade, foi muito joia. Essa oportunidade que eu tenho de misturar essa veia artística com a veia tecnológica, para mim, é muito importante para a minha vida, né? Então sempre tem que estar trabalhando num ramo, numa coisa que eu acorde de manhã, cara, hoje eu vou criar esse tipo de coisa, né? E a Dropbox me proporciona isso, né? Me dá essa oportunidade de ser criativo e também de ajudar as pessoas a partir da tecnologia. Essas oportunidades aí de subir no palco para 5 mil pessoas, realmente é, não tem preço que pague. Eu não sabia, eu fiquei sabendo que o Marcel canta no último evento lá no Rio de Janeiro que eu estive com ele e eu já estava perturbando o Marcel porque eu vi dizendo o Marcel que ele é a cara do Steve Martin. Quem não viu o Marcel ainda, vocês vão ver a foto. Cara, o Marcel é a cara do Steve Martin. Aí quando ele falou, não, eu toco, eu já volto que eu não tem príncipe. Esse cara é cover. Não, não consigo tocar banjo não. Não, é rock and roll, melhor ainda. E você ouvinte que está curioso e espera que nesse post vai ter fotinha de batidor e vai ter foto do Marcel cantando lá no RD Summit. Viu, Diogo? Vai ter que publicar, cara. Pode deixar, eu tenho imagens. Tenho imagens e vídeos. Tá tudo no Dropbox. Eu queria fazer um link, que a gente, por que a gente estava lá nesse evento, lá no RD Summit e também no Gardner? Justamente para a gente poder falar para as pessoas para onde que o Dropbox está indo. Porque tem uma coisa que a gente, esse problema que a gente fala que era o problema de a gente não ter uma nuvem segura, fácil de usar e rápida. Esse problema está de certa forma resolvido hoje. A gente vê o Dropbox, obviamente, eu considero o mais rápido, o mais seguro e o mais fácil de usar. No entanto, existem outras nuvens que também atendem outras pessoas. Estando resolvido esse problema, como é que a gente vai daqui para frente continuar ajudando as pessoas. E agora, com esse momento de pandemia, muito mais, algumas coisas meio que amplificaram. E a gente começou já há alguns anos na Dropbox a pesquisar que outros problemas da nossa vida digital precisam ser resolvidos. E aí envolve pesquisa na academia, no mundo universitário, pesquisa nos nossos clientes, os nossos parceiros, as empresas que não são clientes, nossos competidores. E o que está acontecendo? por que que hoje, por exemplo, a gente tem todas essas ferramentas da vida digital e mesmo assim, ainda, de vez em quando, de vez em quando não, com muita frequência, perde dado ou não há, demora para resolver alguma coisa, porque a comunicação não acontece, mesmo tendo 18 maneiras de fazê-la. e a gente começou a ver que existem três principais problemas que a gente tem que atacar hoje como uma sociedade. Eu não estou nem falando Dropbox. Dropbox está focada nisso, mas antes de focar, antes de resolver o problema, a gente tem que se dar conta que ele existe. E a nossa vida digital hoje é estressante. A nossa vida acaba sendo estressada pela nossa vida digital por três motivos. primeiro é que as pessoas não têm mais foco. A gente não tem mais aqueles momentos onde a gente possa falar assim, beleza, agora eu vou sentar e vou trabalhar naquela proposta comercial. Agora eu vou sentar e vou trabalhar naquele documento de upgrade dos meus servidores que eu tenho que mandar para a diretoria. Não existe mais isso, porque a gente vai ser interrompido pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Slack, pelo WhatsApp. Tem uma pesquisa que a gente usa até que diz que o tempo máximo que as pessoas normalmente conseguem investir numa tarefa sem ser interrompida é de 19 minutos. E aí você vai levar, depois da interrupção, você vai levar 25 minutos em média para voltar àquela tarefa original que você estava fazendo. E aí a gente começa a extrapolar esse conceito. Poxa, se esse é o caso, imagina como seria se o Einstein vivesse hoje em dia. Será que ele ia ter tempo para desenvolver a teoria da relatividade? Será que ele ia conseguir se focar? Não, ele ia ser um professor de uma universidade, ele ia ser bombardeado pelo Twitter, pelo Instagram, pelo e-mail, que o e-mail hoje é o vilão principal. E tudo isso tem nos bloqueado essa energia criativa que a gente fala, que eu acabei de falar, que a energia, aquela coisa que você está tão focado numa tarefa, você está tão empolgado em fazer aquela coisa que você está fazendo, seja uma arte, seja uma coisa comercial, seja a programação, quem é desenvolvedor, que você nem vê o tempo passar. E o volume de informação que vem nessas interrupções é tão grande, mas tão grande, com tantas ideias diferentes, divergentes, que chegam por milhares de canais que nós estamos conectados, que se bobear, se o Ashton vivesse hoje em dia era um terraplanista, entendeu? Exato. Eu avisei, você não quis ver capiar, agora não chora, não me estressa com essa, você diz não saber, se na nuvem é safe, e o meu erro foi crer, que só um pendrive bastaria, ah, meu Deus, era tudo o que eu queria, eu pedia o milagre, mas acabou que não deu. E aí eu faço uma pergunta, né, para os ouvintes, para vocês também. Quando é que foi a última vez que você sentou numa cadeira, assim, ou sei lá, se colocou num lugar arejado, num lugar, assim, propício para colaboração ou para criação, e você chegou no fim do dia, você chegou e falou assim, cara, esse dia foi massa, esse dia eu produzi pra caramba, fiz tudo o que eu queria fazer, naquele dia, e agora eu posso tomar minha cervejinha realizado, né, que aquele dia foi um dia produtivo. Essa é uma pergunta difícil de responder, eu posso te responder que eu chego no final do dia e falo, porra, não deu para fazer tudo, mas eu vou tomar minha cerveja para esquecer o que eu não fiz para fazer amanhã. A cerveja vai ter que estar presente. Vai ter que estar presente, mas realmente o dia parece que é cada vez menor, não importa se é home office ou se é office, parece que é muita informação, o nosso dia, quando você viu, já passou, já era, então, assim, realmente se concentrar na tarefa só, e aí a questão de ferramentas colaborativas, a importância de ter a possibilidade de você estar numa tarefa e colaborando com mais de uma equipe ou com toda a equipe em um mesmo arquivo. Isso é muito importante para diversas áreas, né, Marcel? É, isso aí. Só para fechar essa questão do foco, eu tenho uma entrevista aqui bem interessante que estava Warren Buffett e Bill Gates, né, no mesmo painel. Então, olha, imagina o PIB ali é maior que vários países, né, e aí perguntaram para ele, né, a pessoa que estava moderada para eles, perguntou, qual é a a principal razão do seu sucesso? Pergunta clichê, né? Qual o segredo do seu sucesso? Os dois disseram a mesma coisa, foco. Sem foco, sem aquela atenção, você não consegue criar as coisas e passar para o próximo estágio da sua vida. E assim é em pequenas coisas também. E aí, por isso, o dia a dia da gente está muito fragmentado e a gente acaba não construindo nada, chega no fim do dia e fica com aquele sentimento, pode até tomar cervejinha, mas fica com aquele sentimento ainda de que faltou, né? E só agregando, eu acho que no caso do Bill Gates o segredo dele é o foco e uma certa visita que ele fez algumas outras concorrentes do passado. Era o foco dele, né? Ele não ficou perdendo tempo. E o segundo problema que a gente tem na vida digital hoje, onde está a informação? E aí voltamos ao assunto original. Antigamente você tinha, e a gente falou do zip drive, coisa e tal, antigamente você, tudo que você gerava de conteúdo ou recebia de conteúdo era um arquivo e você ou jogava esse arquivo fora, se fosse um arquivo de papel você jogava fora, você escaneava, mas tudo virava um arquivo e esses arquivos você colocava em um lugar, seja um zip drive, seja um disco rígido, um NAS, seja um servidor. A dificuldade era em que pasta eu vou colocar e deu, né? Estava tudo ali, a informação da empresa estava toda no servidor dela, a informação pessoal estava toda no computador da pessoa. E agora não é mais assim, faz muito tempo que não é assim, mas o que acontece, as suas informações estão no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, o teu CRM é o LinkedIn, o CRM às vezes é outra coisa, o teu SAP, os teus bancos de dados, etc. E esses repositórios de conteúdo que contêm informações que são complementares, eles não se conversam, o contexto não transmite. Então, quantas vezes você já não chegou e falou assim, puta, eu mandei aquele documento para o fulano revisar e ele não revisou ainda. Aí eu mando uma mensagem de WhatsApp para ele, ô, ô Diogo, você revisou o documento que eu te mandei? Puta, cara, não recebi, você mandou por onde? Ah, mandei pelo e-mail. Cara, não estou achando. Manda de novo. Ah, deve estar no spam. E aí, e aí, ah, não, ah, lembrei, eu te mandei, na verdade, o link pelo Instagram. Ah, putz, troquei de telefone, não tenho mais. Tem outra pior, que é, onde está algo que a pessoa te disse? Às vezes você está procurando, não, o cara me disse isso, eu tenho certeza. Aí você começa a buscar e você não encontra onde o cara disse aquilo, aí depois você descobre que o cara mandou um áudio para você e áudio não tem como você buscar. E aí você vai lá e tem que ficar tocando um atrás, cara, isso é desesperado. E aí o WhatsApp não te permite de adiantar, né, botar o áudio três vezes ou quatro vezes, né, vai ter que escutar a velocidade normal. e até no mundo corporativo, a gente, aqui na empresa, a gente tem o Service Desk Plus e o que a gente faz? A gente tem o Dropbox Business como parceiro que nós somos, né, e toda vez que a gente precisa de analisar logs, são arquivos gigantes, né, e às vezes a gente tem que pegar esses logs, analisar junto do fabricante, o que a gente faz? A gente envia um link para o cliente, já está dentro do chamado, ali tem todo o processo desenhado para a nossa equipe, que foi muito bem desenhado, por sinal, e manda esse link onde o cliente recebe o link e ele vai upar aquele arquivo lá, a gente é notificado e aquilo lá é analisado, ou seja, era um arquivo que antes ele não teria como anexar, às vezes muito grande para anexar por e-mail, e se anexasse, eu ia ter que fazer um FTP, alguma outra coisa, enfim, ficaria uma confusão lascada. Então, você ter um repositório, uma organização e criar processos certinhos com passos, raízes, dentro de empresas, utilizando vários soluções, utilizando uma solução como a Dropbox para centralizar é fundamental, ele pode fazer isso do mesmo jeito que ele pode num Service 10 Plus da vida, ou num CRM, ou no SAP, e ali está o repositório de arquivos dele, isso é algo sensacional. É isso, porque a gente não quer deixar de usar as ferramentas que a gente gosta de usar, não é esse o ponto, não é chegar e falar ah não, para de usar aquilo e usa isso, porque não é assim que funciona, as pessoas têm que usar o que serve melhor para elas, então se o Service 10, se o processo já está todo montado, o que falta são as integrações, o contexto tem que navegar junto, é importante que se eu encontrar esse arquivo desse log no Dropbox, eu saiba que ele está vinculado àquele ticket tal, e vice-versa, se eu encontrar o ticket, eu vejo toda a comunicação que aconteceu naquele ticket de serviço, então a integração é fundamental e essa é a parte fundamental por que Dropbox, né? Não, o que eu acho mais legal é que a gente falou bastante de transformação digital no episódio 5, e aí a gente pensa que lá atrás era tudo dividido em arquivos, e a gente simplesmente digitalizou isso para quando a gente jogou para o Fire Server, então a gente não teve uma transformação digital, a gente pegou um processo que a gente tinha de arquivamento manual, em papel, e jogamos isso para dentro do server de arquivos. Quando a gente vai para a Dropbox, aí eu acho que uma grande magia da Dropbox é que a gente tem uma transformação digital de como a gente vai armazenar com esses arquivos e como a gente vai tratar esses arquivos e ter acesso a eles e utilizar esse cara como um paper da vida que a gente usa aqui dentro da empresa, por exemplo, o nosso roteiro de podcast é feito em cima do paper. Junto a eu, o Diogo, o Anderson, todo mundo abre o mesmo arquivo numa ligação e a gente vai conversando e a gente vai editando todo mundo vendo a mesma coisa, algo fácil, tranquilo, interativo, todo mundo vai fazendo sua colaboração no segundo arquivo e o roteiro sai de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. E todo mundo tem acesso ao mesmo arquivo e a gente manda para o convidado, por exemplo, se a gente precisar fazer alguma alteração, automaticamente isso vai para o cara. Então, assim, são coisas pequenas e coisas mais no dia a dia a gente às vezes nem dá tanta atenção, mas é nesses pontos que está a transformação digital de como a gente lida com os arquivos e como a gente faz essas alterações. A gente mudou o processo de só acessar o arquivo e editar lá dentro para um processo muito mais colaborativo. É, e não tem aquela história de pegar, anexar o arquivo, mandar para um para mandar para o outro, para o outro revisar e aí no final não sabia qual que era a cópia final. Quem nunca passou por isso? Final, chegar lá ao nome do arquivo era... Versão. contratual, versão 1, versão 2, versão final, versão final, final. Versão final, final, porra. Agora sim, versão final. Então, eu chegava assim... Versão final, 325. É. Final mesmo, de verdade. Não, eles eram exatamente assim, versão final, final, versão final definitiva, versão final definitiva, ultramax. Mas aí, isso é maneiro, assim, o nosso objetivo é falar sobre colaboração digital, convidar a Dropbox para vir aqui, convidar o Marcel para estar aqui com a gente falando, porque o que eles têm de tecnologia em colaboração é um negócio absurdo. Eles são muito bons nisso, muito bons nisso. Desde a parte estrutural, de como os arquivos são tratados, os arquivos são atualizados em blocos, não é isso, Marcel? Então, assim, você não tem que ficar... O sistema deles não exige que fique upando o arquivo inteiro para cima e para baixo o tempo todo, não é essa loucura, entendeu? Você mexeu num pedacinho, só esse pedacinho que é atualizado. Então, é um negócio muito genial. Ele consegue quebrar o arquivo que você está trabalhando e editar ele em tempo real. Você consegue uma colaboração inacreditável. Eles têm ferramentas de colaboração até para edição de vídeo, cara. Você consegue fazer um comentário no meio do vídeo. Isso é um negócio de pirar a cabeça. É muito revolucionário. Para quem, pô, já trabalhou com edição de vídeo aqui, sabe que é uma loucura. Você, ah, eu queria aqui em tal minuto tal alteração e tal. No Dropbox, você vai lá e faz uma nota na área que você quer. Isso é fundamental. E esse caso dos blocos aí economiza banda de novo, gente. Imagina, fazer download, fazer upload toda vez do arquivo inteiro, dividir em pedaços e ele identificar somente com aquele pedaço, foi feito alteração e fazer esse upload é sensacional. Outra coisa que eu acho bacana nesse ponto que você falou aí, Anderson, é que no caso, por exemplo, do vídeo, na hora que ele manda para alguém aprovar, ele não precisa, a pessoa não precisa fazer o download daquele arquivo. Ele consegue dar um play da página mesmo e lá visualizar se aquele vídeo está bom ou não. Ou seja, de novo, economizando banda. E no mundo onde o SSD está cada vez mais caro, os MacBooks aí tem... Quando você tem um MacBook de 500 GB, meu Deus, ele tem um MacBook de 500 GB de SSD. Então, assim, é, é, porque... É um carro, né? É um carro. É um carro, é um carro, literalmente. Então, assim, o espaço é algo fundamental. Então, para a pessoa que não vai ter que tacar aquele arquivo ali necessariamente, fazer um download de arquivo de 2, 3 GB no caso de um vídeo, é fora do comum. Ele pode visualizar, fazer as notas e assim por diante. E aí, outra coisa, funcionalidade que eu acho muito interessante, o Marcel pode falar, que é a Smart Sync. Ontem mesmo, eu peguei uma pasta ali do Augusto, o Augusto, você que está ouvindo aquele abraço, mas uma pasta do Augusto que tem o time dele que está fazendo treinamentos sensacionais, com os arquivos grandes para caramba. Eu fui lá, cliquei e falei, por favor, só na nuvem. Eu não queria esses arquivos no meu computador. Estava muito, era muito arquivo, entendeu? Então, você que usa Dropbox, talvez, pessoal, morra de inveja, Business, que você tem essa opção de Smart Sync. Qual é o grande lance desse Smart Sync? Simplesmente, cara, você libera. já está no Plus também, não está no pessoal free, mas já está no Plus. Está no Plus. Então, se você assinar, você já consegue desfrutar. Cara, você libera espaço do seu disco, acabou, está na nuvem, só. É muita liberdade. Com você, eu colaboro nesse projeto, eu codifico a mente de um robô, eu trelo, eu dropo, eu zipo, meu amor. E eu tomaria via Zoom o nosso café, publicaria no Dropbox. Eu gravaria um podcast de cantor. A pergunta agora, Marcelo, aquela pergunta do tiozão, meu pai, minha mãe, eles fazem essa pergunta, porque eles são usuários também do Dropbox. E essa nuvem não vai sumir nos meus arquivos, não? Eu acho que eu queria contar aqui para o pessoal ouvinte, não só para o tiozão, mas também para aquele pessoal que é de TI, que fica curioso também, né? Nossa, eu tenho aqui políticas de segurança, e será que o Dropbox atende todas as, como chamam, as regulamentações e todas as certificações? Será que eles têm tudo isso implementado, né? Então, isso realmente é o ponto principal da Dropbox, o valor principal, porque ela existe, é ser digno de confiança, isso é o nosso principal valor da empresa, se as pessoas perderem a confiança no Dropbox, seja a confiança no dado desaparecer ou no dado vazar, aí fecha a empresa, né? Porque a gente depende das pessoas confiarem, se as pessoas confiarem, elas vão usá-lo, se elas não confiarem, elas não vão usá-lo, e aí a gente, aí fecha tudo, o Marcel vai ter que começar a tocar mais violão aí para ver se, para manter a vida, mas... É, e o pior é que os barzinhos estão meio fechados, por enquanto, então... Então, aí agora é só live, né? É só live! Só live! Então, ser digno de confiança é a nossa bandeira, e aí tem toda, toda uma cultura que não é só tecnologia, é uma cultura de empresa e uma cultura pessoal de como lidar com os dados das pessoas. Primeira coisa é que os dados das pessoas, como o Anderson estava falando, que tudo é guardado em blocos, encriptados, cada um, nenhum, ninguém da Dropbox tem o poder de acessar os seus dados, começa por aí, né? A gente tem só infraestrutura, a gente não sabe o que você está guardando lá, né? Tem, inclusive, pessoas do ramo de, que a gente sabe, do ramo de entretenimento adulto que usam o Dropbox como um modelo de distribuição, né? Tipo, você paga uma mensalidade e aí recebe um link para uma pasta Dropbox onde tem o seu entretenimento. Tem umas pessoas físicas aí que criam um entretenimento amador e também compartilham esse formato. Também, né? Então, toda vez que se fala, por exemplo, ah, mas é, fulano de tal, hackeou a conta de fulano de tal. Isso só acontece por, por, é, senha, né? Você descobrir a senha de alguém. Porque, infelizmente, as senhas são muito fáceis de descobrir. Então, voltando à pergunta do Diogo, né? Para aquela pessoa, para o meu pai, para a minha mãe, que são pessoas que não são de tecnologia e estão preocupados que se os dados, primeiro, se os dados estão seguros na nuvem, né? Por todas essas razões, desde a, desde a infraestrutura até a como, como lidar com essas, com a informação, isso pode ficar tranquilo. Depois, tem a questão da durabilidade da informação, né? Existe um, né? um, um padrão da indústria, a gente estoura esse padrão com bastante folga, né? Então, quando tem aquele, aquele dono do negócio e, de repente, tem um servidor na sua empresa, ah, mas se eu botar na nuvem, como é que eu vou saber se isso não vai ser hackeado? Bom, primeiro, a sua, o seu profissional de segurança é melhor que o profissional, com a equipe de profissionais que tem numa Amazon, numa Google, numa Microsoft, numa Dropbox? Melhor não vai ser, pelo menos igual. Segundo, mesmo se o cara for bom, será que não vão conseguir abrir o telhado e tirar esse servidor daí? pode acontecer da, agora é uma pandemia, amanhã pode ser um incêndio, pode ser, tem um plano de desastre de sites, poucas empresas realmente tem esse prejuízo. Não tem, pegou fogo. A gente tem um problema lá em São Paulo, das enchentes, por exemplo, que foi sério, cara, muita empresa ali. Eu conheço uma instituição financeira que era, o data center era, o subsolo, que teve um problema sério para voltar, viu? É, então, é isso aí. E o segundo problema, será que essa segurança digital, você também está fazendo? Então, acaba que a pessoa, se ela parar para pensar, ela vai ver que empresas, e aí não inclua só a Dropbox, como eu falei, todos os outros provedores de nuvem mais conhecidos aí, eles têm uma equipe fenomenal de segurança, né? Então, esse argumento de que dados na nuvem são, não estão tão seguros quanto locais, já não tem cabimento. Voltando à piadinha do ano, isso nada de dado em casa, sempre na nuvem, gente. E o terceiro ponto que eu queria citar também, que é importante para vocês entenderem para onde que a gente está indo daqui para frente, e aí agora esse ponto é o mais amplificado por causa dessa situação do coronavírus, é que as equipes são cada vez mais dispersas, e as pessoas, não existe mais jornada de trabalho, não existe mais escritório, a gente está falando de home office agora porque é para todo mundo ficar em casa, mas já há muito tempo que escritório não é um local físico, é o teu celular, é onde você estiver, e isso muitos empresários ainda não tinham percebido, que era que a pessoa tinha que ter no seu celular ou no seu notebook as mesmas condições de trabalho que ele tem no escritório físico, e aí aquele podcast que vocês fizeram antes sobre isso, foi muito legal. Esse episódio foi o episódio de 5, né, Gomes, que falamos dessa transformação, então, e aí o que eu fico impressionado é que como é que os empresários ainda, os executivos ainda não tinham essa visão que o pessoal precisava trabalhar remotamente há muito mais tempo, né, a gente está aqui há muitos anos já, nesse modelo de home office, então, quando o pessoal pergunta para mim, e aí, como é que está essa questão da quarentena, eu falei, cara, para mim eu só larguei de viajar porque não tem mais evento, não sei nem quando vai ter evento, mas sempre foi assim, já faz 11 anos, né, que a gente faz isso, então, a gente já tem essa rotina, já tem, nós podemos falar que a gente pode dar consultoria de como, desde a parte de fazer um happy hour online, até a parte de convivência, de administração de equipe, de arquivos, e de assim por diante, uma coisa que eu acho interessante, é uma outra pergunta que sempre surge no meio corporativo, ainda o pessoal tem um departamento de TI, mas nós vemos a demanda muito grande para pequenas e médias empresas, aquelas SMB, né, e as pessoas não têm às vezes alguém de TI, mas eles têm a demanda muito grande, pequenas agências, pequenos escritórios de advocacia, pequenos escritórios de contabilidade, cara, o pessoal de contabilidade ficou louco, eles lidam com uma pilha de papel e às vezes está tudo lá no servidor, eu conversei com alguém da área que me dificultou, gente, eu não sei o que eu faço, entendeu? Então, basicamente, esse pessoal precisa de uma solução como a Dropbox Business, né, onde ela pode estar ali colocando, não é um custo alto, ela não pode ter um file server porque ela não tem alguém de TI ali para manter aquilo, então é fundamental para essa pessoa ter uma solução como o Dropbox Business, né, é a questão assim, ou ela faz isso ou ela vai ter problema com o arquivo, ela vai ter que dar satisfação para o cliente dela que ela perdeu um arquivo, ela vai perder um prazo, ela vai ter um mundo velho às vezes de CD, gente gravando ainda em CD ou em HDs e vai ter problema, tem vida útil, HD tem vida útil, esses dias para trás um HD meu aqui, que eu já não tinha nada lá dentro, mas eu encontrei, fui para o lugar de vinha, não estava funcionando, ainda, eu já tinha upado tudo para o Dropbox, mas ele estava parado, estava guardado, eu só encontrei ele e fui ver, não funcionava. É, eu vou extrapolar esse conceito ainda porque a gente estava falando que a informação não está só em arquivo hoje em dia, está em tudo, e a gente tem, baseado nesses três problemas que eu estava falando, a gente começou a criar soluções para tentar atacar isso aí, não vamos resolver sozinho, então, primeira estratégia é a integração, o Dropbox tem que se integrar com essas ferramentas que as pessoas já usam, a gente deu o exemplo do Service Desk aí que é um excelente exemplo. O Zorro CRM, que é outra que a gente utiliza muito aqui, também é a Nexus Arquive. O Zorro, né, exato. O outro, o primeiro produto que a gente criou nessa linha, já de resolver outros problemas, foi o Paper, citado aí pelo Gomes, que é, o que faz o Paper? A gente fala Paper para ser um editor de texto, mas não é, para quem ainda não usou. Então, o Paper é uma ferramenta de criação, seja individual, seja de grupo. E a grande sacada do Paper era juntar o processo criativo com o produto dele, porque antes do Paper, antes de soluções semelhantes, o processo criativo aconteceria, acontecia, acontece, em reuniões, em papos de WhatsApp, em e-mail para lá, e-mail para cá, né, isso não, e depois você gera o produto desse processo criativo, seja uma proposta comercial, seja uma campanha de marketing, seja um código de programa, isso está em, aí os arquivos estão em outro lugar. Você olhando para o arquivo, você não faz ideia de todas as discussões que aconteceram para chegar naquele produto, naquele arquivo, e isso é um problema grande, por exemplo, você entrou uma pessoa nova no seu time, ó, está aqui o arquivo do evento que a gente vai fazer em novembro, tá, mas por que vocês decidiram por esse tema? Ah, não sei, pergunta para alguém, né, não existe nenhum contexto associado ao arquivo, e o Paper junta as coisas, então dentro do Paper você não somente conversa, você troca ideia, você aprova ou desaprova, você distribui tarefas, você tem todo o histórico do contexto do processo criativo, e os produtos associados, ah, precisou gerar um Adobe PDF, está ali, precisou gerar um filme, está ali, precisou gerar um, tem um vídeo do YouTube que a gente usou para se basear nessa campanha, também está ali, né, os comentários, tudo e tudo no mesmo lugar, então entrou alguém novo na equipe, ó, está aqui o Paper, lê aí se tiver alguma pergunta, depois me fala, e a pessoa não somente ela vai se inteirar do que já foi resolvido, que já foi discutido, e vai poder contribuir mais rápido, mas além disso ela vai acreditar na proposta, porque ela vai ter todo o contexto, então ela vai ser uma pessoa inspirada a trabalhar naquele projeto, e não somente uma pessoa que teve que se virar, caiu de paraquedas ali, que tem que encontrar, é isso aí realmente, a contextualização que o Paper permite é fundamental. E vai tudo navegar nesse sentido agora, a gente está buscando a evolução das ferramentas Dropbox, tudo vai ser nesse sentido, como eu posso atacar esses três problemas, reduzindo essa fricção, reduzindo esse work about work, e trazendo mais o processo criativo para junto dos contextos onde ele acontece, e aí as integrações são muito importantes, a evolução de inteligência artificial, gostei muito do podcast sobre inteligência artificial que vocês fizeram recente, a Dropbox está focada nisso aí também, porque se a gente já tem a confiança das pessoas para colocar ali suas informações mais preciosas, e a gente fornece as ferramentas para a pessoa trabalhar, por que não também fornecer essas informações como um assistente, por que não, coisas simples que a gente já está fazendo, por exemplo, tem uma reunião que a gente se conecta ao calendário da pessoa, seja Outlook, seja Google, então tem uma reunião, daqui a uma hora, o Dropbox te avisa, olha, tem uma reunião daqui a uma hora, não quer mandar já um material para o pessoal da reunião, você clica num botão e já vai o arquivo. Outra, ah, o Diogo tem uma reunião contigo amanhã, ele te mandou um paper, você não abriu ainda, é melhor você abrir ou remarcar a reunião, porque senão você vai chegar lá, aí você vai falar, ah, você leu? Ah, li, 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 está mentindo, você tem como ver se a pessoa leu ou não, e por aí vai, então é só para dar duas pinceladas de coisas que já acontecem hoje, que a gente já pode fazer e por aí é que vai o futuro, né, a gente vai tentar buscar essa, essa, das pessoas, o que no workflow, no dia a dia delas, elas fazem com alguma frequência e tentar auxiliá-las nesse processo, ah, já que você costuma fazer isso, por que não fazer aquilo dessa vez? Vou lupar O meu arquivo já Na nuvem eu vou guardar Sem complicação Você já sabe qual é Não vou dar chance pro azar, não Nem vou esperar Pelo seu backup O meu arquivo tá no ar Nesse ponto eu acho brilhante que a gente começa aí a origem do Dropbox lá no início, o problema de um pendrive, como carregar um arquivo e tal, e hoje vocês estão muito além de armazenamento de dados, assim, o armazenamento ele não é o objetivo final, ele não é o fim, ele é o meio, né, Só falando de Uma plataforma Uma plataforma de colaboração Quando a gente fala quando a gente vende Dropbox Business pra alguém e cresce pra uma empresa é uma revolução no sentido de colaboração e de produtividade Não é só onde os dados estão, né, o Diogo usou aí o exemplo de o esquizador de advocacia você consegue levar isso a um outro nível de forma revolucionária, por exemplo, aí agora essa integração com assinatura digital Pum, tá lá, tudo integrado, você não precisa mais fisicamente alguém tá assinando é tudo, você consegue resolver isso tudo digitalmente de forma legal, mas importante, né, pra advogados e de forma eficiente, cara, num piscar de olhos tá tudo resolvido. E é bem bacana, assim, só pra dar um contexto pro pessoal, muita gente às vezes já conhece o Dropbox, pode ser usuário, mas o Dropbox no ano passado, né, Marcel, comprou uma empresa de, chama HelloSign e tá trazendo ela todo pra aquele mundo do Dropbox e fácil de usar, de usabilidade simples e tá sensacional, tá ótimo. E é hoje uma solução aí pra bater de frente com várias soluções de assinatura digital já homologadas aí em vários países, né. É algo aí que eu acho que tem um mercado extraordinário e agrega muito ao Dropbox. É nesse momento, principalmente, né, porque a gente tá falando em todo mundo em home office e você necessariamente precisar que os advogados estejam, aí você precisar de assinatura física num documento, acaba se tornando muito complicado. Acho que foi no episódio 3 que o Diego comentou com a gente, o Diego Gordini, que tinha algumas pessoas do escritório lá da parte jurídica e ainda estavam em office, né, não, tava em... É, tava em home office. Home, home office. Porque não conseguia, não conseguia se adaptar ao trabalho sem esse contato físico, né. É, duas coisas que iriam ajudar, porque muitas vezes os advogados, eles precisam de uma pessoa, de vários, não é um advogado, é um corpo de advogados que precisam dar uma olhada no documento e ficar pra lá e pra cá e às vezes nesse conceito ali de home, office, ele fica só home. O paper ajudaria nesse sentido, porque todo mundo poderia fazer os devidos comentários, o que às vezes o líder ali poderia fazer os comentários até chegar ao contrato, propriamente dito, e aí depois, logicamente, uma solução igual o HelloSign ali já estaria pronta pra todo mundo assinar e aí poderia ser utilizado aí pra... Desde o ramo imobiliário até a venda de contrato de serviço e assim por diante. Eu acho bem sensacional e eu acho uma sinergia bem grande essa aquisição que vocês fizeram aí, viu. Marcelo, eu tenho que fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que eu ouço sempre e eu respondo ela muito e o meu time também responde. E é uma pergunta assim, gente, por que Dropbox? Eu já tenho aqui, eu vou citar até o Google Drive ou o OneDrive, por que o Dropbox? Eu adoro, é cool, eu uso pra mim, mas por que eu trazer isso pra minha empresa? Eu vou deixar você responder dessa vez, porque eu já respondi muito essa pergunta. Bom, uma das coisas que eu costumo falar pro pessoal é justamente, é que a gente pode falar primeiro da plataforma, a plataforma de como seus dados estão seguros na nuvem, etc. Mas, obviamente, a plataforma da Google é boa, a plataforma da Microsoft é boa também pra manter os seus dados lá. O que a gente costuma diferenciar o Dropbox, por que eu vou ter o Dropbox e não aquela solução que já veio junto com o meu Windows ou com o meu G Suite? Porque o Dropbox, ele foca nesse tipo de situação, nesses problemas que a vida digital, infelizmente, nos traz hoje em dia, enquanto que Google Drive e OneDrive, eles focam somente na parte de armazenamento mesmo, os arquivos estão lá e eu consigo compartilhar eles de vez em quando. É a mesma, você pode fazer uma analogia, o pessoal está usando muito Zoom hoje em dia, por que eu estou usando o Zoom e não o Skype que veio junto com o Windows e não o Google Hangouts que veio junto com o G Suite. É a mesma coisa, porque o Zoom, ele focou naqueles problemas da vida da conferência de vídeo, né? E eles conseguem, e eles atacam isso com, né, com esse foco. É a mesma coisa do Dropbox, a gente ataca esse foco da colaboração, do trabalho em conjunto, do trabalho remoto. Então, eu costumo falar também do exemplo do canivete suíço. Canivete suíço tem tudo ali, tem chave de fenda, tem tesoura, tem lixa de unha, tem palito de dente, tem um monte de coisa ali, né? Então, as suítes, o Google, o G Suite e o Microsoft Office, eles são o canivete suíço, eles fazem de tudo um pouco. Então, se eu quiser, de repente, desparafusar aqui, eu tenho um aqui até, se eu quero desparafusar aqui o meu, o meu, sei lá, o meu pedal aqui para trocar bateria, beleza, são quatro parafusos, eu uso isso aqui. Agora, se eu precisar montar um armário, uma cama que tem 80 parafusos, aí eu vou pegar uma ferramenta adequada, né? Então, é assim, se você só, de vez em quando, manda um arquivo para lá, um arquivo para cá, usa o OneDrive, usa o Google Drive. Agora, se você passa o dia inteiro produzindo conteúdo junto com outras pessoas e toda hora tem que pegar comentários delas, aprovações, arquivos grandes, são coisas que requerem um pouco, né? Se você, durante o seu dia, você investe bastante tempo naquela, naquele workflow, aí você tem que buscar uma ferramenta adequada, aí vem o Dropbox. Boa. Você vai ter um ganho de produtividade absurdo, essa que é a parada, né? A produtividade é crescente. É, e o outro ponto que eu gosto de salientar também, que a gente já citou aqui, que é o roadmap, para onde vai daqui para frente? Eu não sei para onde vai, né? Se você perguntar, né? O que a Google pretende fazer com o Google Drive? Ninguém sabe, nem eles eu acho, porque eles criam, eles criam soluções no mesmo dia, né? Então, assim, várias soluções que eu adorava, de repente, ah, não parou, não, por quê? Não, porque a gente quis. Então, assim, realmente é difícil. Eu sou o ar, foi um de algumas soluções deles aí, que morreu, acabou, e segue a vida. Então, é assim, é, e com a Dropbox, eu, né, a gente deixa o cliente, a pessoa que vai investir o seu dinheiro, o seu tempo no Dropbox, a gente tem que mostrar para eles para onde que a gente está indo, e a gente vai junto nessa jornada. Então, tem muita coisa que eu, infelizmente, não posso falar, de ferramentas que a gente está criando aqui, né, mas eu estou muito animado de trabalhar com a Dropbox hoje por causa disso, que eu entrei na empresa porque eu gostava do produto e por causa da cultura da empresa. Quando eu cheguei lá dentro, eu descobri uma coisa que é muito mais importante que isso tudo, que é a missão, a visão, né, de por que a empresa existe. E isso, é, me impressiona porque a cada dia isso se traduz em coisas que a gente tem feito, seja, melhorias nos produtos que já existem ou novos produtos, novas coisas que a gente vem criando. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma equipe que está desenvolvendo um novo produto que eu não posso falar, que vai ser parte da Dropbox também e eu fiquei muito animado com a, não somente com a funcionalidade que eles estão criando, mas com o approach, né, qual é a abordagem que eles estão dando, né, e não somente lançar só mais uma coisa no mercado ou só mais um concorrente no mercado e sim, não, nós precisamos resolver esse problema que ninguém ainda resolveu. É um nicho ali que vocês encontraram, mais um, né, que vocês são especialistas nisso, desde a, da, do dia que o cara esqueceu o pendrive em casa e resolveu criar o Dropbox, vocês estão resolvendo os problemas do dia a dia. É, então, assim, eu fico, eu já deixo desde já esse produto que ainda não lançou, quando vocês precisar, pode falar com o Gomes ali que ele vai estar te atendendo. Isso que eu ia perguntar, vocês têm uma previsão de tempo para essas novidades aí? É algo para esse ano ainda? Como é que é o seu roadmap? É, o Dropbox tem um esquema de CICD, né, muito forte, Continuous Integration, Continuous Deployment. Então, a gente está shipando o código todo dia. Todo dia tem código novo aparecendo, é uma loucura, assim, o pessoal, os vendedores até, eles até sofrem um pouco, porque toda hora tem um e-mail, ó, saiu coisa nova, né, aí, né, e aí... Eu conheço bem esse mundo, né, falar em vendedor, um abraço para a Nathley, se ela estiver ouvindo, está lá em Alchem também. E aí, a gente, né, o pessoal mais técnico tem que capacitar o vendedor também para poder falar direitinho sobre o valor de cada coisa que está saindo. está saindo muita novidade a cada dia, e aí tem os estágios, né, primeiro sai só para o escritório, só para nós, depois sai para o alfa, que é beta, aí depois é early access, né, acesso antecipado, e depois no final GA, general availability. Então, tem esses processos. Mas a gente tem, aí para os clientes de vocês fica o convite, a gente tem também vários programas beta no qual a gente pode incluir os clientes, desde que, né, o caso de uso seja interessante para eles, ah, eu quero testar tal coisa da Dropbox, né, recentemente a gente fez um trabalho com, teve, saiu o Dropbox retrocesso, não sei se vocês viram, né, que com um botão eu consigo fazer, pegar o meu DeLorean e voltar no passado na minha conta Dropbox, aí eu falo, eu quero voltar toda a minha conta Dropbox para o dia, sei lá, 30 de outubro de 2017, e aí eu consigo pegar tudo que está ali desde aquela época, né, desse escritivo. Bom, Time Machine mesmo, a viagem no tempo dos arquivos é sensacional, hein? Tu está me dizendo que vocês perderam a chance de dar o nome de DeLorean para isso e botaram como representante? Internamente era o codenome do projeto, mas a marca estava registrada. Direitos de autoragem, né? É, até achei o nome em português meio feio, em inglês é Rewind, eu acho mais legal. Acontece muito, às vezes, de tradução, nas traduções de alguns termos legais, o nome de filmes, acontece muito essa, fica estranho. O nome de filme me ocorre logo a tradução do filme do nosso querido convidado aqui, Los Três Amigos, que é uma mistura de Three Amigos, que fica engraçado em inglês, porque eles estão botando a palavra em espanhol ali no meio, mas em português ficou Los Três Amigos que não fez sentido nenhum. Ficou tipo trio parada dura. E aí fica, eu acho que para quem é interessado em conhecer mais sobre esse processo, porque eu acho que o interessante da Dropbox é obviamente os produtos que estão disponíveis, os que as pessoas vão usar no dia a dia, mas assim, eu acho que o legal que a gente tem feito também é divulgar para o mundo esses processos criativos de desenvolvimento dentro da empresa também. Então nós temos vários blogs onde os nossos, tem o blog técnico, tem o blog de comportamento, tem o blog de produto, de funcionalidade em si, onde a gente coloca, olha, as nossas dificuldades. Por exemplo, no blog técnico, aí o problema é que a maior parte desse conteúdo está só em inglês, né? Mas para quem tem o conhecimento, vale a pena e gosta da parte técnica, todo esse processo de como a gente mudou dos servidores da Amazon para os nossos próprios servidores, os tipos de disco rígido que a gente tem usado, disco magnético que são um padrão novo aí que tem na indústria que a gente tem usado também. Aí na parte de comportamento, por exemplo, ontem saiu um artigo sobre, que foi mais ou menos uma entrevista com uma desenvolvedora que era da Microsoft, que já foi também de outras empresas, sobre como lidar com essa situação de isolamento, então a gente também fala sobre isso. Então tem muita coisa que eu acho legal da Dropbox que é de divulgar coisas que a gente usa interno para desenvolvimento, mas para o mundo também. E em especial na minha área que é Developer Evangelist, então eu falo com os desenvolvedores, a gente tem publicado com frequência blogs técnicos, tutoriais mesmo, olha, eu quero integrar o Dropbox com tal coisa, olha, o que eu tenho que fazer com exemplos de código, etc. Então essa aí é a propaganda que eu faço aqui, inclusive essa semana saiu um blog meu, um artigo meu sobre como gerenciar uma equipe Dropbox Business via código. Então eu quero automatizar a criação de usuário, remoção de usuários, movimento de arquivos, essas coisas assim. É sensacional, automação aí na veia. E assim, fica um recado também que muitos desses posts a gente coloca ali no figuinc.com, o nosso blog, tem bastante coisa que a gente pega do blog de vocês, traz para o português, e divulga aqui para toda a base brasileira que a gente, vamos dizer, já são parceiros do Dropbox antes mesmo de iniciar a parceria no Brasil. A gente foi um pioneiro nessa parte também, então a gente costuma traduzir esse conteúdo. O papo foi bem bacana, viu, Marcelo? Eu gostei bastante do que você trouxe, agregou para a gente. Acho que seria legal você dar um recado final para aquelas empresas e o que você fala para ela nesse momento, o que elas deveriam fazer com relação aos arquivos dela, quais as dicas que você daria para a gente poder focar nesse pessoal, nesse usuário, deixar sair do usuário e ir para tantas, as pequenas e grandes empresas. O principal é a gente perceber que as pessoas vão achar uma solução. Se eu não der, se eu, o departamento de TI, não der a solução, eles vão achar uma solução. Eles vão dar um jeito e às vezes já resolveram. Então o silêncio do usuário é a pior coisa para você. Porque se ele parou de falar é porque ele já resolveu. Ele desistiu de você e ele deu um jeito e ele está fazendo o negócio dele. Ele já fez uma gambi, seus arquivos estão circulando sem controle, a LGTB batendo na porta e aí às vezes... Ele já está usando Dropbox. Exatamente. E fica uma outra informação interessante aí, que você tem a curiosidade de saber quantas pessoas da sua empresa estão utilizando o Dropbox com o domínio da sua empresa e não sabem, mesmo sem vocês saberem, você manda um e-mailzinho aqui para a gente, vendas.figoinc.com que a gente consegue esse tipo de informação para vocês. Claro, não vamos saber o que está lá dentro, mas vamos saber se está sendo utilizado, tem um tráfego, para vocês terem uma ideia que às vezes, sem vocês saberem, eles já estão utilizando a versão gratuita, sem nenhum controle, sem nenhuma rigidez, no processo às vezes de desligamento ali, você pode ficar sem arquivo ou sem o controle do que está acontecendo, isso é um fato interessante. Isso é um negócio fantástico, o cara simplesmente tem uma descoberta, quando ele pega o domínio da empresa e vai pesquisar aqui com a gente, descobre que já está todo mundo usando de alguma forma uma ferramenta, então vale a pena ele ter contato com a gente, isso é gratuito, não tem custo nenhum, você vai fazer essa pesquisa aqui e vai estar recebendo essa informação da gente, na verdade eu quero até aproveitar para fazer uma troca de ideia mais íntima com você empresário, com você gerente de TI, é uma coisa que a gente faz aqui o tempo todo, é rediscutir o nosso processo, é ver uma forma melhor, mais eficiente de se resolver, de chegar do ponto A ao ponto B, cara, te incentiva a fazer isso, é rediscutir, ver a melhor forma de colaboração, hoje o nosso papo aqui é sobre colaboração digital, veja o que os seus funcionários estão usando, entenda como as coisas estão funcionando e como elas podem ficar melhor, teste novas ferramentas, se quiser bater um papo com a gente, bate um papo com a gente, porque tem muita coisa bacana acontecendo nesse mundo, a velocidade das coisas é absurda, como o próprio Marcel falou, em assuntos de Dropbox, toda semana tem uma novidade e de repente essa novidade é justamente aquela que vai revolucionar o seu negócio, é aquela que vai ser a tua diferença entre mil e um milhão, então assim, entra em contato com a gente, porque isso pode ser muito importante para você. Então, partindo para o final, quero agradecer aqui imensamente ao Marcel por várias coisas, primeiro pela presença dele, por ter traído tanta coisa bacana aqui para a gente, também por ter cantado para a gente nas vírgulas, que foi sensacional, e deixar ele com as palavras finais agora. Aliás, Marcel, como é que está aí, cara, de enclausuramento falando nisso, você está aí nos Estados Unidos, passando pela pandemia, como é que está sendo? Pois é, é uma situação que, que, infelizmente, é necessária, a gente, cada um tem que fazer a sua parte, né, então a gente tem feito isso, tem que trabalhar de casa faz dois meses já, Dropbox já, né, bem no início da história, já falou, olha, fica em casa, a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas já fica em casa, então não esperamos governo, nada decidir em relação a isso, e já estamos já informados que antes de setembro ninguém volta para o escritório, e quem quiser ficar em casa até o final do ano também tem essa, essa opção, né, então já estão, né, as escolas também já estão fechadas até, até setembro, é fácil fazer isso onde eu moro, que é meio espalhado, né, a gente não tem muita densidade demográfica, então a gente já fica naturalmente já meio longe das pessoas, então fica fácil, a gente evita sair de casa, no caso aqui, mesmo em shelter in place, que é o que a gente estava antes, a gente poder, pode sair de casa, né, segundo as orientações, para fazer exercício, para andar de bicicleta, então a gente tem aproveitado para isso, né, as bike shops nunca ganharam tanto dinheiro na vida aqui, né, porque está todo mundo retomando esse hobby de bicicleta, então, se você quiser trocar um pneu, eles vão te dizer duas semanas, né, se precisar, inclusive em auction, eu recomendo o Nelo, Nelo Cycle, o grande amigo do Emanuel, ele pode cuidar da sua bicicleta, dar aquele tuning, né, então, exato, está bem, né, então foi bom para eles isso, para esse negócio, então muita bicicleta rolando, eu particularmente gosto, ando muito de bicicleta, etc, mas, então assim, mas a gente tem que se dar conta que ainda não passou, né, ainda, ainda, eu acho que ainda, agora que vai começar a parte mais cruel do vírus, é uma curva exponencial, então a gente não pode relaxar, já ficamos em casa, né, até agora, custa ficar mais um mês? Não custa. Vamos manter essas regras de distanciamento social, é o que a gente tem feito na Dropbox, e em geral, né, os nossos amigos aqui, tem essas ferramentas todas para a gente trabalhar e colaborar remoto, né, não somente na parte profissional, mas na nossa parte afetiva e familiar, né, a gente tem feito zoom para jantar junto, a gente tem feito, o pessoal da música, a gente tem gravado coisas, né, em diversos lugares, então a gente tem se virado bem, né, eu acho que quer sair, dar uma volta na quadra, né, não vai se meter em lugar onde tenha muita gente, que a gente nunca sabe, mas assim, eu acho que daqui a pouco a gente sai dessa, eu acho que é questão de se curar, quanto a menos um pouquinho. Se puder ficar em casa, fique em casa, assim, infelizmente, quem pode, quem pode, quem não puder, use as máscaras, se prepare, higiene bem as mãos, use álcool em gel, e que as coisas vão voltar a ser próximo do que era antigamente, muito em breve, vamos torcer para isso. Mas a transformação digital veio, os arquivos têm que estar disponíveis, essa é a mensagem, e como o Anderson falou, está na hora de o pessoal começar a pensar fora da caixa, e ter certeza que os arquivos estão dentro da caixa, estão na nuvem, e todo mundo colaborando. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, dedicado direto de Austin para compartilhar conosco todo o seu conhecimento, obrigado aí pelas músicas, foram sensacionais, as vinhetinhas, e deixo aqui a mensagem para todos, se precisar de algum apoio aí, seja técnico, comercial, com Dropbox para empresas no Brasil, pode falar conosco aqui, que é uma das marcas da Acesssoft, é a Figo, que estão figoinc.com, e a gente pode te auxiliar, e o e-mail vendas arroba figoinc.com, a gente pode auxiliar com qualquer coisa relacionada à Dropbox para empresas, seja você uma pequena empresa, uma grande empresa, você tem uma ideia, quer colocar seus arquivos lá, quer ir para a era digital, quer compartilhar, pode contar com todo o nosso apoio, deixo aqui aquele abraço, e muito obrigado a vocês. Acho que a mensagem final para esse podcast é simples, transforme e colabore, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para melhorar os processos e aumentar a colaboração, então nada melhor que usar um Dropbox da vida, se unir essas duas pontas aí, transforme e colabore, acho que essa é a mensagem do podcast. É isso, a tecnologia que você precisa hoje não é coisa de outro mundo, ela está aqui, e se você ainda não conhece, busquem conhecimento. Um abraço, até a próxima. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI.